Então, o ProMed, a gente trabalha aqui numa equipe hoje de três pessoas, eu, a Amanda e a Fabiana. A Fabiana é a pessoa que recebe todas essas imagens, essas informações. Os primeiros casos, a primeira imagem que chega, ela recebe e verifica todas essas imagens, se estão corretas. E, estando todas corretas, passa para a gente trabalhar em cima dessas imagens. A partir do momento que é necessário fazer algum planejamento, algum trabalho específico desse paciente, a gente senta com os médicos, ou através de Skype, ou pessoalmente, e a gente trabalha no desenvolvimento de um modelo que vai servir para facilitar a cirurgia desse paciente. Esse garoto aqui, o Giordani, ele sofreu um atropelamento de moto, bateu a cabeça, quebrou essa parte temporal do crânio, e aí o médico chegou com a gente aqui, queria desenvolver um modelo de prótese que não precisasse trocar cada fase do crescimento dele. Ele tinha 11 anos, foi feito um estudo de quanto cresceria nas suturas da cabeça, era em torno de 3 milímetros, se eu não me engano, e a gente trabalhou no desenvolvimento de uma prótese que a gente chama de tripartida, que são três partes, elas são fixadas em cada sutura diferente da cabeça, frontal, occipital, temporal, parietal, e conforme essa criança vai crescendo, com o passar do tempo, essa prótese vai deslizando, conforme está no exemplo aqui, ela vai acompanhando o crescimento da calota craniana. Esse caso já é um caso de 2008, a gente fez em 2008, e depois desse caso aí, a gente conseguiu, já tinha o know-how de como fazer, e a gente conseguiu fazer outros modelos bem mais rápidos, esse aqui demorou uns dois meses para a gente chegar a uma solução final. É exatamente esse modelo, então, como que ela funciona? Ela foi fixada com parafuso, na parte frontal, no occipital, na parte de trás do crânio, no parietal, e essa parte aqui, ela fica fixa, ela não se move. Então, essas duas partes aqui, essa é fixa, e essas duas partes, elas avançam conforme o crescimento dessa criança. Então, foi um modelo, esse modelo a gente ganhou um prêmio de inovação do Ministério da Ciência e Tecnologia, porque não tinha feito nenhum caso no mundo, que a gente conhecesse ainda. Então, foi um caso bastante interessante, que a gente trabalhou com ele, com bastante gosto. Esse paciente, o Bruno, bateu de moto também, numa caçamba de entulho de lixo, que fica na rua, quebrou toda a parte frontal, então, a gente fez um trabalho, foi um trabalho demorado, porque, a princípio, eles iam fazer seis cirurgias, para reconstruir essa parte toda, e a gente sentou junto com o médico, e da sobra par, e a gente foi tentando reduzir esse tempo, quantas cirurgias precisava fazer, e a gente chegou num modelo, num modelo, foi necessário somente uma cirurgia. Então, a parte de espelhamento, a parte que a gente não consegue espelhar, a gente criou um banco de ossos virtuais, que a gente tem de todos os pacientes, então, a gente separa as regiões boas, de interesse, então, quando tem um paciente com uma lesão, a gente vai buscar nessa pasta, precisa de uma frontal, a gente vai em uma, que tem a mesma característica, lógico, e procura uma que vai servir, para a gente ganhar tempo, na confecção. É quase um transplante de osso, sem... Transplante virtual. Virtual. Faz download do osso. Isso. Esse modelo foi feito em duas partes, uma para ancorar o cérebro, e a outra foi a parte frontal de estética mesmo, ela ficou oca, porque ela tinha que ser leve, a prótese, e foi implantada uma desse tipo. Aqui a cirurgia, e um ano depois da cirurgia.